Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. Juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo pra você. E o jogo de hoje é válido pela fase de grupos da Comebol Libertadores. É Melgar contra Fluminense. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. Escalado, confirmado, time da casa, de olho. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. O tricolor tá escalado, o flusão tá pronto pro jogo. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Caio, algumas partidas marcam, né, nossa memória. Aquele 5 a 4 do Fluminense pra cima do Grêmio em 2019 ficou na minha memória e no meu coração. Que jogo, rapaz. Jamais vou me esquecer. Que virada. Virada histórica. O Grêmio fez 3 a 0 em 21 minutos de jogo. O Flú virou pra 4 a 3. Kahneman ainda empatou pro Grêmio aos 38 do segundo tempo. E aí o Ione Gonzalez fez 5 a 4 pro Flú aos 46 do segundo tempo. Jogaço. Retoma a marcação. Bem na bola. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Bote preciso na área. Ramos. Lançou no meio da área. A defesa corta o cruzamento. Manda pra longe. Galeano. Vai mal no passe. Dá de graça. Descem. Ganham o campo. Desarma no último instante pra afastar o perigo. Pra fazer. Pra passar frente. Isola o perigo. Tranquila a defesa. Escanteio. Vem perigo na área. Escanteio. cobrado. Atenção. Dá um tapa na bola. Manda sobre o gol. É escanteio. Cobrou. Manda na área. É pra fazer. Danelo goleiro pra defender. Entrar na veia do carrinho. O árbitro viu. Deu a falta. E a bola mal. E a bola mal começou a rolar e por aqui já temos o primeiro cartão amarelo. E o juiz mostrou personalidade. Já tá mostrando que não vai aceitar esse tipo de entrada. Ramos. Ramos. Bola enfiada pra correr Defendeu, a bola tá viva Quase essa bola entra, que bomba Junto ao pé da trave Cortou, pressão, ataque Linda enfiada de bola Pegou o goleiro Lá vem o escanteio na área Afasta o perigo Bom corte no escanteio Foi falta O árbitro, no entanto, dá vantagem Tem campo, vai conduzindo Defesa fácil pro goleiro Atenção, tem chance de contra-ataque Sobra espaço para o contra-ataque Fica fácil para o goleiro Se antecipa Intercepta o passe A bola fica na defesa Com tranquilidade pra sair jogando Vamos pra cobrança do arremesso A marcação fica pra trás Galeano Bola recuperada Valeu a pressão Ele vai ganhando o método Vai ganhando o campo Atenção, cruzamento na boca do gol Manda pra longe o cruzamento Falta, claro, o árbitro apita Os jogadores partem pra cima do juizão De lá mesmo Soltou o míssel Ela passou raspando Perdeu, Caio Mas foi uma ótima tentativa É difícil botar precisão numa pancada dessas Ainda mais nessa distância Chega a marcação alta no setor defensivo Vão girando Buscando uma brecha Querendo a vitória Bloqueia a bola Escanteio marcado Chance pra desempatar o jogo Levanta pra área Vai bem o goleiro no escanteio Pressionado É dele E o time vem descendo pro ataque Que chance pra desempatar Gol Um rebote inacreditável Parecia dominada Ele soltou No replay A falha do goleiro fica ainda mais clara Vilani Era uma bola defensável E ele ainda deu rebote pra dentro da área Imagina a felicidade da torcida vendo esse lance Um a zero Vai recomeçar o jogo Chance de contra-ataque Eles vão descendo Era bom o contra-ataque Eles perdem a bola Sai a bola Lateral confirmado O quarto árbitro ergue a placa Mais dois minutos de bola rolando Entrada feia do carrinho O árbitro viu Deu a volta Olho no árbitro Cartão amarelo pra ele Foi bem o árbitro Acertou na cor do cartão Dividiu bem Perdeu a bola Sou a pinto Pela última vez na primeira etapa Intervalo de jogo Primeiro tempo acabou Opa Primeiro tempo Ok Gostei dessa figura aí Caiu Não tem como não elogiar né Meteu aquele gol no finzinho do primeiro tempo Que deixou o time à frente no placar Escanteio Vem perigo na área Dá um tapa na bola Manda Sobre o gol É escanteio Linda enfiada de bola Pegou o goleiro De lá mesmo Soltou o míssel Ela passou raspando Perdeu Caio Mas foi o bom Que chance pra desempatar Gol Num rebote inacreditável Que chance pra desempen Música 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 Apinta o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Tentou cruzar, parou na zaga. Se atrapalha, dá a bola de graça. Bate para o gol, não entra. É pênalti, não dá para reclamar. Subiu o cartão amarelo, Caio. E correta a arbitragem para mim, Vilani. O pênalti existiu e o amarelo está de bom tamanho. Vale o empate, atenção, partiu. Pega o goleiro, o pênalti é dele. Escanteio cobrado, atenção. Passa que passa perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. É só caprichar para fazer. Defendeu e a bola está viva. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Estão avançando no contra-ataque. Arremesso lateral confirmado. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Lado de campo livre. Tem espaço para jogar. Bola cruzada no tumulto. Quero ver. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Chega bem. Acaba com o ataque. Está na cara do gol. Ele vai para o ataque. Tem opções. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. dá para armar pela lateral. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Perderam a bola. Perderam a bola. Boa progressão no ataque. A bola saiu. Tiro de meta marcado. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Toma. Toma. Toma a bola. Numa boa. 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 A ponta está livre. Pode cair pelo lado. Quero ver. Cortado o passe. Para acabar com a festa na área. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. 25 minutos. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Segue com a bola no ataque. Bateu mal. Mal. Ela vai embora sem perigo. Falta e dá tempo. para bater direto para bater direto para o gol. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Falta dura, Caio. Vilani. Vilani, ele já tem cartão. Vilani, ele já tem cartão. Está jogando no limite da paciência do árbitro. Acerta a barreira. Atenção para o gol. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. E agora, quero ver. linda a bola enfiada. Desarme na bola preciso. Errou mal. Ela sai. Tiro de meta. Atenção. Tem alteração em campo. Instante finais. Daqui a pouquinho, acaba o jogo. Vitória do time da casa. Pouquinho. Está apertado, Caioba. Acho que o jogo está bem controlado, Vilani. A vitória é magra. Só de 1 a 0. Mas a marcação está bem. E não levou o gol hoje. Agora é valorizar a posse de bola no tempo que falta. De preferência, lá na frente. No campo adversário. Perdeu. Bateu mal. Tentou finalizar sem ângulo. E não foi feliz. Caio. Era uma conclusão difícil. E a bola acabou indo muito longe do gol. Sem perigo para o goleiro. E o técnico chama dois jogadores do banco ao mesmo tempo. Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa. Vitória é magra até aqui. Entrega. Bola de graça. Passe errado. Sobra campo. O time desce. Busca o empate no finalzinho. Preciso. Recupera na área de defesa. A bola saiu. É arremesso. Nos últimos 15 minutos, só deu o Fluminense com muito mais posse de bola. E está acabando o tempo para que eles consigam pelo menos o gol de empate. Tem que calibrar esse pé. É isso, Caioba. Mas estão sem a bola. Vão ter que se defender agora. Não podem vacilar porque um gol pode trazer o adversário de volta para o jogo. Dá o bote e desarma. Direto para o gol. Espalma e alivia o perigo. Passe interceptado. Leu bem. Fim de papo. Arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Nunca é o ideal sofrer até o fim, Guga. Seria melhor ter matado o jogo antes. Mas vitória é vitória. Resultado apertado. Mas super importante do mesmo jeito. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu. Dá um tapa na bola, Amanda. Sobre o gol é escandeio. Linta enviada de bola. Pegou o goleiro. Que chance para desempatar. Gol! Num rebote inacreditável. Bate para o gol. Não entra. Boa defesa. Pega o goleiro. Pena o Jete. Desarme na bola. Preciso. Errou mal. Ela sai. Tiro de meta. Tiro de meta. Perdeu. Perdeu. Bateu mal. Tentou finalizar sem ângulo. E não foi feliz. Caiu. Era uma conclusão difícil. E a bola... E não fui feliz. Tiro de meta. Tire de meta. Contra tudo. Tire de meta. Tire rubber.